Eu vou clicar, é minha pata na tua cara, filho de uma égua. Eita! Que que foi, moço? Que estresse é esse já? É uma espécie aqui querendo me dar um golpe, dizendo que a Amazon tá contratando pra trabalhar em casa, ó. Esse pó de negócio desse, desafiando a minha inteligência, pelo amor de Deus, viu? Ah, eu recebi isso aí direto. Às vezes eles falam que é o Mercado Livre contratando gente, às vezes é a TIM, às vezes é a Netflix. E como é que esse ceboso pega meu número? Sei lá como é que eles conseguem. É só bloquear e pronto, moço. Ah, só bloquear não tem graça, né? Eu tenho que humilhar ele primeiro. Mas, rapaz, onde é que já se viu um negócio desse? Eu sou coach. Ninguém engana um coach. É a gente que engana os outros. Vai trabalhar, mucura. Tá pensando que eu sou trouxa, é? Pronto, agora eu bloqueio pra não correr o risco dele responder e eu ficar sem argumento. Mas, rapaz, como é que tem gente que cai nos golpes fuleiros desses? Nem tentou me vender um curso de coisa que a gente pesquisa no Google, dizendo que eu ia ficar rico. Pelo amor de Deus, hein? Ah, bicho, aí é porque sempre tem alguém que tá desesperado, né? Precisando de dinheiro ou algum outro problema. Aí ele sai mandando essa mensagem pra todo mundo, que sempre vai ter alguém que tá agoniado, precisando de dinheiro e a pessoa acaba clicando, né? Meio que com uma esperança de talvez não ser golpe, entendeu? Aí nisso eles acabam sempre conseguindo dar o golpe em alguém. Ah, entendi. Pronto. Enviar. Aí. Agora é só esperar ele visualizar. Eita, esqueci de falar que era vaga limitada, ó. Ah, mas eu acho que vai dar certo. O mano é bicho burro, viu? Ai, ai. O que que tá fazendo aí, Júlio? Eita. Oi? Eu? O que que tem eu? Não, é que tu vive mal-humorado. Eu tô achando estranho tu ir caindo na gargalhada sozinho. Tá vendo como é que tu é? Reclama quando eu tô estressado e quando eu tô feliz. Se incomoda também. Pelo amor de Deus, viu? Vai trabalhar, vai? Eu tô ocupado aqui. E não esquece o like. E o meu pix. Hi, 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 hi.